Glória a Deus, muito boa noite pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração, Deus te abençoe e te guarde. Chegando aqui para orar contigo, ser profeta de Deus na tua vida, eu quero entregar uma palavra toda especial e preciosa ao teu coração. Se ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca tempo não, abaixo desse vídeo tem um botão de inscreva-se, clique aí e clique no sininho todos os dias, eu tenho algo de Deus pra tua vida, então não perca tempo, faça parte deste canal de Deus, desta corrente de oração, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho das notificações. Antes de orar, eu quero deixar pra você o salmo primeiro que diz, Bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece os justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo é um salmo riquíssimo, que fala sobre prosperidade, que fala sobre bem-estar e que fala sobre salvação. Medite nele de uma forma muito profunda. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e nesta lei, nesta palavra, medita de dia e de noite. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida, orando contigo. Nesse instante, coloque a mão no teu coração. Quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais proximidade com Deus, mais fortalecimento espiritual. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração, e vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus, nós oramos nesse instante. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor, invocamos o teu nome, invocamos a tua presença, Senhor, nesse instante. Existem pessoas aqui, clamando a ti, em busca de uma resposta, em busca, Senhor, da tua presença, em busca de uma provisão, de uma restauração, de uma cura, de um milagre. Porque só o Senhor pode fazer, na vida do homem, aquilo que ninguém é capaz de fazer. Tu és poderoso, Pai, e nós invocamos o teu nome, nós invocamos a tua presença, nós invocamos o Senhor. Tu és aquele que vive, tu és aquele que reina para todos sempre. Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Meu Deus, tu és lindo, tu és maravilhoso, Pai. Queremos mais da tua presença. Seja esta noite uma noite de bênção, seja esta noite uma noite de resposta, seja esta noite uma noite de derramar do teu Espírito em nossa vida. Nós te adoramos, ó Deus. Ser conosco, nos abençoa, nos dá a tua presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Preste atenção. Compartilhe agora mesmo este vídeo, esta mensagem, esta oração, no status do seu WhatsApp, do seu Instagram. Envie para o máximo de pessoas e deixe aqui o teu comentário. Se quiser apoiar este trabalho missionário, clica aqui em Seja Membro ou então no Valeu Demais, você assim estará apoiando este trabalho missionário. Não perca a oração do dia que entra às 5 horas da manhã. Deus te abençoe, um forte abraço e até lá.